Concentração da Serena de Campo Grande. Flavinha, o que é que temos por aí? Oi Mônica, eu estou aqui com a Mestre Salle, o Mestre Salle, a porta-bandeira, Geriz e o Iago. Eles vão entrar daqui a pouco. Geriz, fala pra gente quanto tempo vocês levaram pra se preparar, como é que está a coreografia de vocês? Então, nós já estamos juntos há dez anos, então é uma coisa que a gente já está bem casado. E estamos dois meses ensaiando pra estar tudo certo hoje. E é isso. Iago, qual a expectativa pra entrar na avenida daqui a pouco? A expectativa é um milhão, né? Nervoso um pouquinho, pra brilhar nessa avenida aí e trazer a nota 40 que é a nossa, que merece, entendeu? Dá pra adiantar e dar um spoiler de como é que vai ser essa coreografia? Vem a comissão de frente! Tá chegando a nossa hora, hein? A nossa hora é a bola, Campo Grande! É isso aí, Mônica. Mestre Salle, porta-bandeira, já aqui preparadíssimos pra daqui a pouco entrar aí com a Sereno de Campo Grande. É com você aí no estúdio!